Muita gente já está pegando a estrada para passar o feriadão prolongado de Nossa Senhora Aparecida fora de Ponta Grossa. A concessionária responsável pelas rodovias da região prevê um movimento de veículos 30% maior durante esses dias. A expectativa é que cerca de 320 mil veículos circulem pelas rodovias entre sexta e terça-feira. O trecho que deve registrar o maior fluxo é a BR-277, principal ligação entre Curitiba e o interior do estado. São previstos 184.800 veículos subindo ou descendo a Serra de São Luís do Porunã. Somente para sexta-feira, a projeção é de 44.200 motoristas, movimento 60% acima do normal para o dia. A sexta-feira também será o dia mais movimentado para quem pegar a estrada PR-151, ligação dos Campos Gerais com o Norte Pioneiro. Caminho também para São Paulo. Serão 18 mil veículos, 32% a mais que o normal. Somando todos os dias de feriado, o movimento na PR-151 deve chegar a 73.500 motoristas. O movimento nas rodovias começa a aumentar a partir de hoje. Com o aumento no fluxo de veículos e o tempo chuvoso, é necessário redobrar os cuidados para evitar acidentes. Por isso, a recomendação da polícia rodoviária é ficar atento às normas de segurança, respeitar os limites de velocidade, não fazer ultrapassagens perigosas e, logicamente, não beber antes de dirigir.